novamente, Pretas em Nova Iorque Pretas em Nova Iorque está de volta mais uma semana, mais um episódio sétimo episódio vocês estão tendo noção disso? já tem mais de um mês quase dois meses que a gente está gravando caramba, eu acho que essa é a coisa mais consistente na minha vida por quê? uma das, uma das muito bom mas falando não é falando em consistência na verdade, tem uma coisa que eu faço consistentemente que é self-care é cuidar de mim mesma é cuidar de mim mesma e hoje, por exemplo eu fui, estava falando até com a Ruth mais cedo que eu fui nesse estabelecimento no Brooklyn que chama Life Wellness que tem massagistas e acupunturista os donos todo mundo, tudo preto tudo preto do dono ao cliente todo mundo é preto nesse lugar e é um lugar muito especial que é uma casa de healing e é no meio de uma das comunidades mais pretas de Nova York que é o Bed-Stuy e ali bem no centro é bem no coração de Bed-Stuy na Tompkins com a Putnam que é bem perto do Bed-Vine para quem conhece as paladas de Brooklyn que é onde também uma coisa que a gente estava conversando essa semana é onde inclusive tem muito daquele problema sistemático ali que é o centrinho ao redor de onde se tem liquor store aqui não pode comprar bebida assim completamente livre no supermercado ou beber na rua então tem lugares específicos lojas que vendem só bebidas alcoólicas depois na próxima esquina você vai encontrar uma casa de frango e aí na próxima frito né não é frito é frito não é frango frito não é aquele frango de domingo que tem aquele cheiro né eu não como frango mas o cheiro de domingo eu não como frango eu não gosto do gosto do frango mas o cheiro do frango de domingo é uma coisa que é identitária do Brasil né tipo é uma coisa que todo mundo aquele franguinho assado de padaria franguinho televisão de cachorro nossa minha avó sempre faz é famoso o frango dela é mas aqui não é tão saudável assim não aqui é frango frito e quanto se é frango também né porque com tanto de é tóxico tudo que coloca hormônio hormônio tudo tudo que coloca lá naquele frango às vezes nem frango é mais né então tem esse e tem tem isso né a gente é muito perto esse centro por exemplo de de cura que ali é uma casa de healing é um centro uma casa de cura é muito perto de onde se tem tudo isso onde tem tudo isso acontecendo né todas as toxinas exatamente e aí na frente por exemplo dessas dessas liquor stores né dessas casas de 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 álcool também tem ali destilados também tem ali a o pessoal vendendo droga na porta sempre tem né na porta da da liquor store então e é pra mim é uma coisa que pra Ruth eu sei a Ruth a gente conversou essa semana ela ela fala muito disso quanto que se incomoda e eu acho que incomoda te cortando tô te cortando não você não tá incomoda principalmente porque eu morei meus dois primeiros anos praticamente em um bairro judeu branco e no bairro judeu você não encontra de jeito nenhum liquor store você não encontra lojas de frango frito eu lembro que eu tinha que dirigir praticamente 15 minutos pra encontrar um mcdonald's é uma starbucks uma starbucks também você não encontra porque como era tipo o interior digamos assim eu não encontro você encontra não encontra nada mas quando você encontra são coisas mais saudáveis sabe saladas são comidas mais orgânicas orgânicas exatamente tanto que tinha whole food é fácil você whole food pra quem não sabe é uma loja que vende praticamente tudo tudo orgânico é é bem voltado pra comidas orgânicas 80% eu tava vendo a entrevista da chefe de marketing do whole foods 80% do whole foods é orgânico eu não tinha ideia disso sim e essa transformação que eles fizeram porque eles não começaram dessa forma eles fizeram uma transformação mesmo nesse processo de orgânico eu achei bem interessante depois de vários estudos da falta desses lugares que não vendem esses produtos orgânicos eu achei muito interessante isso uma forma de bom business aí tipo assim aí parando pra pensar nesse contraste que eu saí do bairro judeu onde você encontrava tudo orgânico tudo voltado pra boa alimentação aí hoje em dia eu moro em um bairro negro aí tipo assim é a Amazônia né é é muito você só encontra loja de licor de licor store que são destilados loja de bebidas bebidas alcoólicas você só encontra loja de frango frito e você encontra aqueles mercadinhos que provavelmente devem vender aquele produto que já tá vencido é uma bala também muita bala só porcaria porcaria e quando e os shoppings que você também os shoppings não né e as lojas de conveniência que falam as lojas os supermercados que você encontra também normalmente são sabe você percebe produtos que não tem a mesma qualidade não tem a mesma qualidade exatamente e mais caro muito mais mais caro eu acho menos qualidade eu acho então esse contraste me incomodou principalmente por ter vivido dois anos em um local até então ele fica de branco e aí você vai pra um lugar preto e você vê que é completamente o oposto isso me incomodava de uma forma assim tão grande mas agora sabendo que é caro mas normalmente eu dirijo pra ir no Whole Foods eu quero comer bem porque ou é Whole Foods ou Trader Joe's né também é um outro que é orgânico Trader Joe's também verdade tem muitas filas nesse Trader Joe's eu fui uma vez porque me falaram vai porque é incrível porque o preço é bom porque é orgânico eu fui mas eu tinha fila pra entrar e tinha fila pra ir no caixa eu nunca mais fui eu já não gosto de fazer compra gente a pessoa é do contra não come frango não gosto de fazer compra sou eu e aí eu falei não vou voltar aí eu não voltei mas é bom os produtos os produtos são bons o preço é muito bom é até melhor do que o do Whole Foods o preço é o preço é muito bom mas a fila aí você também para pra ter um pouco de ideia o quanto eles estão tentando nos matar através da boca existem aí várias formas de genocídio da população preta e esse se dá nesse momento através do consumo de bebida alcoólica através do tipo uma loja de liquor store não está lá por acaso não tem todo um propósito e se você pensar porque onde ela está onde ela está localizada bem próximo da liquor store por exemplo já próximo bloco vai ter o frango frito sim então você já passa ali e o frango frito a gente não está falando de uma coisa que é assim nossa exorbitante até lembro que teve um episódio que a Isa estava falando que ela ama comida o chinês que tem o chinês com 10 dólares você pega uma boa quantidade de comida é a mesma coisa porque ou se não é o frango frito tem o chinês que também vende o frango e a mesma coisa é puro sódio e fritura deep fried que é aquela coisa do óleo e açúcar e é bem oleoso é muito óleo é tudo ruim é gostoso mas o gosto é muito bom o gosto é uma delícia então é viciante é sódio então é a mesma coisa a gente passa passa ali na liquor store aí a mãe de família que tem que alimentar 20 pessoas numa casa o que ela vai fazer ela paga 20 dólares por um tanto de frango que vai dar porque o frango tem aquele cheiro se pensar o cheiro quando você sai do metrô é a primeira coisa que você sente eu estava no metrô eu fiz um stories hoje até no metrô que era eu estava no Brooklyn e era céu aberto o metrô então nossa aquele cheiro aquele cheiro aquele cheiro de frango frito eu tento fazer um story quase caindo mas não tem pra onde correr não realmente até no Harlem quando eu morei no Harlem durante a pandemia eu senti muito o que era estar num bairro predominantemente preto porque antes eu apesar de ter sim no Harlem tem acho que dois Whole Foods até mas eu estava lá para 155 já então o mais perto é o 125 25 blocos mas tem hoje porque também está acontecendo a gentrificação exato porque não tinha eu comecei a trabalhar quando o Whole Foods abriu na 125 eu estava trabalhando no Harlem naquela época então eu estou aqui há quase sete anos mas menos de cinco anos que o Whole Foods está lá é novíssimo mas menos de cinco anos sim então tipo o meu meu a minha rotina de compras quando eu morava lá eu parava no Columbus Circle depois do trabalho que tem o Whole Foods lá e tem uma uma escaleira né que eu falei claro que eu vou no mais conveniente fica num shopping lindo também que eu também odeio fazer compra aí eu ia lá passava lá ia de trem para casa mas aí bateu a pandemia e não podia entrar tinha fila para caramba tinha fila para entrar nos supermercados gente tinha horário sim aí primeiro eles estavam entregando fazendo delivery aí do nada parou porque eu acho que acumulou demais muita gente pedindo aí eu fui ver tá o que que tem ao redor de mim nada nada que preste sabe esse item era muito caro isso é verdade sim tipo muito e eu tava tendo uma uma alimentação até majoritariamente vegana na época eu tava cozinhando muito não tava comendo fora eu comia o meu o meu sanduíche de frango de sexta-feira né que era o meu cheat day porque né mas aí eu meio que fui forçada a comer coisas que eu não comia comecei a comer carne comecei a comer essas coisas que tinha mais fácil acesso e isso é outra coisa também porque normalmente você vai pro mcdonald's porque eu sei que no mcdonald's no brasil era um evento era um evento porra vou te guardar meu dinheiro do mês pra ir no mcdonald's eu acho que continua porque a mari até acho que todas nós conhecemos né a mari a mari vidica a mari ela tá no brasil e eu vi stories dela ontem e ela pegou e colocou assim quando foi que passou o sunday é aquele é sunday né mc sunday não sei de 5,50 pra 7,75 mais 2 reais essa pra colocar sei lá o que e aí lanche e tudo mais assim é um valor absurdo super caro já aqui você acha às vezes de um dólar um dólar dois dólares você acha super barato um dólar a mesma coisa com o frango frito kfc que eu acho que chegou no brasil tem pouco tempo também kfc papais também chegou no brasil essas coisas são aqui balde do kfc por quanto gente aqui é baratíssimo 15 dólares nem sei na verdade 15 dólares é tamanho família é tamanho família por isso que eu tô mudando a minha alimentação também eu acho porque o que eu vejo ao meu redor em torno de mim a todo momento falando como é essa porcaria eu tô tentando quebrar um pouco desses sabe mas é o que oferecem pra gente né e é incrível assim um outro ponto né eu falei ali já tem a liquor store né numa esquina gente eu não vou traduzir liquor store toda vez porque eu esqueço mas é a casa de bebidas isso mas tem ali numa esquina na próxima esquina vai ser o frango ou chinês na próxima esquina é a farmácia nossa isso é sistemático é verdade por quê porque a pessoa vai adoecer é isso tomando o vinho 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 falei vinho eu acho que é porque eu acho que é porque eu fiquei na vontade de tomar o vinho mas tomando ali o liquor né tomando o drink aí comendo ali aquela fritura o próximo passo é porque também tem que pensar nisso isso tá na comunidade há anos e é sistemático e você vê as pessoas continuando com esse sistema né então é o Projects né que é ali onde as casas populares dos Estados Unidos e aí e nisso é cercado por esse sistema né de ter a bebida alcoólica de ter ali a comida ruim de ter ali a farmácia como próximo passo sim isso se a pessoa tem plano de saúde que normalmente não tem também é super caro o que vai fazer endividar e aí a pessoa ainda vai depois dali se ela não continuar com a casa popular dela provavelmente vai ser um homeless e vai cair no sistema de novo então isso aqui é uma coisa que incomoda por ter esse sabe esse sistema muito encaixadinho é um funil né como exatamente como a Ruth disse é um sistema genocida é tá ali pra nos matar realmente e tá te cercando com um único propósito tipo por que você tá cercada dessas coisas é isso é isso e agora que você falou do sistema de saúde também isso é outra coisa é tudo em todo o âmbito toda a indústria todo o conceito que você vai pensar a gente tem que estar consciente dessa ameaça as nossas vidas e tá consciente da subversão que a gente vai ter que fazer naquele espaço pra sobreviver pra sobreviver é como que você tá fazendo isso cercada de tentações assim no seu bairro como que você tá controlando não tá sendo fácil mas eu acho que o fato de eu ter saído do bairro judeu branco ou ido pra esse bairro preto isso meio que despertou um alerta sabe opa pera lá por que despertou um meio que uma reação não seria a reação eu não sei qual seria o nome disso um estado de consciência um estado de consciência exatamente acho que despertou isso então hoje em dia eu tento já eu tô tentando cortar carne acho que a gente tá num momento que todo mundo tá falando muito de veganismo então realmente tô querendo comer mais natural sabe chega de comer tanto frango chega de comer principalmente aqui nesse país eu sinto que quando eu como carne nesse país parece tudo pra mim o gosto não é o mesmo tem gosto de borracha o gosto não é o mesmo eu não consigo viver sem carne gente sinto muito não tem como esse processo vegano não vai chegar até mim eu acredito a não ser que assim eu quero diminuir seja necessário mas eu amo carne eu amo também eu amo carne vermelha e se possível quase sangrando sabe aquela assim que cai no prato e tá assim ó quase é não tá vivo ainda isso já não curto não eu gosto de um sangrinho mas carne vermelha sempre que outras carnes você come eu só não como frango então você fica só na carne vermelha ou você come peixe eu como peixe peixe pra mim também ainda tô comendo peixe tô tentando cortar diminuir eu como peixe de água salgada eu não como peixe de água doce eu não sei nem qual que é a diferença é porque eu sou de pós-causas lá tem rio lá não tem mar em pós tem rio não tem mar então o gosto é diferente então mas você gosta de água salgada eu gosto de água salgada então de onde você tirou? porque você cresceu em poços não porque em poços não então eu não curtia mas poços o que que a gente tinha em poços? minha avó olha falando isso de sistema olha a diferença né casa da minha avó tinha galinha tinha porco casa da minha avó também tem tudo e porco não não tinha tudo não casa da minha avó tinha tudo aí o porquinho tirou os porquinhos mas tinha um matadouro de porco quase em frente na nossa casa pra gente é natural né porque apesar dos gritos e do cheiro que é terrível ai Jesus é não é terrível mas eu cresci com isso naturalmente mas assim era saudável né porque você tá vendo é fresco você tá vendo com o que eles estão alimentando o porco, a galinha o carneiro que por sinal eu tenho que pedir desculpa pro meu pai eu fiquei muito tempo sem comer carneiro na minha vida você já comeu carneiro? eu acho que já aqui também tem bastante né então aqui tem lamb em tudo quanto é lugar primeira vez que eu comi lamb sem falar inglês falei gente que carne maravilhosa eu vou comer isso daqui pro resto da minha vida aí coloquei no Google tradutor liguei pro meu pai falei pai eu tô com vergonha mas eu preciso te falar que eu perdi 27 anos da minha vida sem comer carneiro eu perdi é muito tempo agora eu tenho que recuperar eu como carneiro três vezes na semana tô brincando ainda não chegamos mas vão chegar a gente tá falando de comida saudável como alface tomatinho é gente brócolis brócolis tudo é brócolis aqui nesse país gente a gente não come tanto brócolis no Brasil não minha mãe minha mãe fazia também aquela comida cozinha só mãe só mãe não é de Minas minha mãe é de Minas minha mãe minha mãe adora fazer salada de alface e tomate mas aqui eu sinto que eles colocam brócolis em tudo eu comia também cru aqui é muito brócolis de microondas sim tudo de microondas aquele gostinho de manteiga misturado na borracha misturado na borracha a gente chamada ai gente nem vem porque é muito bom o negócio aqui não vou me aguentar eu vou fazer eu vou fazer igual o episódio passar por que não que a gente tá aqui ai gente eu fui pra república dominicana república dominicana é o Brasil hoje a república dominicana é o Brasil que eu deixei no ano 2000 foi assim que eu me senti lá muito parecido com a gente ai dia dos pais eu tava lá na casa da família do meu namorado é e ai eles queriam fazer um ensopado de frango vai mandioca o frango acho que cenoura batata batata tiraram tudo do quintal olha isso até o frango cara olha melhor ensopado que eu já comi na vida tipo nossa olha bem graças a Deus você viu matar a Galinha você viu matar o frango ou não eu não vi eu saí quando eu voltei o ensopado tava pronto falei glória a Deus eu acho que é por isso que eu não como o frango eu acho que é uma coisa que o americano eu vi minha avó matando eu também já cansei de ver mas o porco você ouviu ah mas ouvi é diferente de ver né eu consigo ouvir um filme de terror inteiro agora olhar pra ele eu não vou dar conta é pode ser verdade é não mas eu vi minha avó catou no pescoço plec em compensação uma coisa uma coisa que é bem natural daqui são maçãs né maçãs aqui é verdade aqui todo mundo come maçãzinha aqui a galera vai buscar maçã na árvore né faz colheita e paga pra fazer colheita de maçã é isso que é uma excursão é a única coisa natural que eu acho que dá pra dizer que é natural e abóboras e abóboras e os morangos mas abóboras mas abóboras o povo não come ah é só pra decorar só faz halloween não tem menor grau gente eles não tem que comer tem os doce abóboras é só faz bastante porque é verdade nossa eu sou eu sou da batata doce torta de batata doce já comeu? não se mano bairro preto e não comeu ainda? não sinto essa vontade tem as tortinhas eu sou muito fã de doce vamos começar por aí mas não é doce doce mas o doce batata doce eu já gostava no Brasil tem uma musiquinha no Brasil o doce de batata mais doce que o doce de batata doce patrocina nós patrocina 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 nós patrocina nós mas tem o que mais que a gente tem ali nessa voltando eu não queria voltar eu não queria voltar mas é porque é uma problemática que a gente a gente sempre fala é complicado a gente sabe também que não é tudo tão perfeito assim quanto o pessoal pinta quanto a pessoa imagina tem muitos defeitos aqui com certeza o capitalismo impõe isso também bastante principalmente essa discrepância principalmente em relação a comida você vê que eles colocam valor pra tudo principalmente pra alimentação pra sua saúde tudo tem um valor aqui nesse país exatamente e você percebe isso quando você se depara com essas liquor stores com essas farmácias com essa blá 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 meio sendo redundante mas você realmente vê que pra tudo nesse país tem um valor e falando nisso do capitalismo do tanto que isso impõe no sistema mas nada disso ali dentro da comunidade preta tem dono preto então liquor store normalmente é chinês verdade a farmácia normalmente também chinesa o judeu exatamente até pra produtos de cabelo uma coisa que eu acho um absurdo nesse país é que você vai comprar produtos de cabelo de um chinês é verdade gente e você não vê ninguém na loja normalmente que esteja preto eles não empregam pretos eles empregam deles mesmo eu me recuso tanto a fazer a comprar nesses ambientes eu falo gente é sério eles não entendem nada do nosso cabelo se você fazer pergunta às vezes eles nem sabem nem mal falando inglês às vezes exatamente nem tentam também e eu faço o que eu quiser o tratamento é péssimo o tratamento é péssimo e eles estão lá vendendo cabelos pra pessoas pretas é isso que eles fazem e assim tem todos esses lugares o frango é do chinês a liquor store é do chinês e eles não empregam eles não nos empregam eles empregam deles mesmo e isso não entra na alimentação ou no sistema de saúde mas entra nessa parte que você está falando da imposição do capitalismo nesse país como por exemplo a laundry quanto vocês pagam pra lavar roupa toda semana e isso é tudo em dinheiro você não paga não tem taxa ali em cima eles declaram que é 100 gente vou abrir uma laundry tem que fazer isso porque eu até lembro Delhi também é uma coisa que tem toda esquina Delhi é a vulga toda esquina padaria só que não tem uma padaria é um mercadinho é um mercadinho bodega a gente não tem bodega no Brasil a gente não tem bodega no Brasil e até eu até lembro que foi noticiado há alguns anos a primeira bodega preta que foi aberta no Bronx então depois disso abriram mais mas pensa primeira bodega preta aberta no Bronx há o que dois, três anos isso virou notícia porque realmente eles não são nossos eles não são negócios nossos pretos e mesmo os consumidores maiores ganham dinheiro em cima dos pretos claro aí vai ver nos bairros deles se tem essas não tem não e normalmente é é só yoga é é médicos é cirurgião plástico é banco é um mundo de serviços que que na comunidade preta nos bairros pretos não tem esses serviços né até pra ir em bancos eu pensando ali em Bedside onde eu estou o banco mais próximo que tem ali o meu banco no caso né mais próximo que teria de mim tá bem 10 minutos de ônibus uau de ônibus tô pensando ali onde eu tô porque eu tô no coração de Bedside agora então mas quando eu tava morando em Prospect Lefferts que é um bairro judeu tem banco há três minutos andando sabe assim tipo pra tudo quanto é lado então é isso é muito complicado ver a imposição né ver esse sistema que não se quebra sim e que se perpetua né por anos a gente tá falando agora da nossa geração utilizando esses serviços mas pensa como foi há 10 15 30 anos atrás porque esses estabelecimentos eles estão ali pra sempre também que são normalmente são lugares que pagam pouco aluguel porque eles não têm uma boa estrutura né então se você prestar atenção as pequenas farmácias eu não tô falando de CVS né tô falando farmácia local de bairro é se prestar atenção que é uma da estrutura deles é uma sala é depois você tem ali com a história também que é um negócio que tem um vidro assim um monte de licor mas é uma sala né você entra e sai você não tem espaço nem pra se mexer Landry's já prestou atenção tanto o quão ruim que é ali os lugares onde se tem essas máquinas e tal são péssimos lugares então além disso a galera não paga aluguel tá muito tempo no lugar porque o aluguel é aquele que se mantém todo ano estabilizado não vai subir não estão pagando taxa em cima disso não estão empregando ninguém da comunidade eles nos tratam também porque igual você falou tem vidro todos os lugares tem vidro porque é um medo a prova de bala para a população preta a prova de bala é um puta medo que eles têm exatamente eu já fui em Chase agora eu vejo mais nos Chases principalmente no meio da cidade Chase é banco Chase é um banco mas eu já fui em algumas agências aqui que não tinham nada dependendo do lugar tipo Westchester não tem um vidrinho todo mundo se fala é como se fosse um balcão de correio sabe assim em compensação enquanto eu morei em East New York por exemplo que é considerada a comunidade mais perigosa dos Estados Unidos não de Nova York East New York Brownsville quando eu estava em East New York eu percebi essa diferença tudo tem vidro a prova de bala tudo é incrível você comprou uma balinha tem vidro tem vidro a prova de bala é um filme que mostra isso muito nitidamente e quem sabe ouvindo essa conversa alguém que já assistiu possa entender um pouco mais mas é o filme do Spike Lee Do the Right Thing mostra muito é isso gente que a gente está falando exatamente os italianos que não são de lá não tem nada a ver com a comunidade não tem uma foto de um preto na parede quando todos os clientes são pretos são pretos mas a parede não tem uma foto é aí o cara tentando só fazer o corre dele e tal diariamente e não dá entra em conflitos porque não lembro agora qual foi o conflito mas assistam o filme que vocês vão entender melhor não pode contar na verdade eu não posso contar gente olha o spoiler outra coisa também que eu lembrei agora que antes de hoje vocês tem convênio hoje eu tenho hoje não tenho convênio hoje você não tem mais como que é você vai ao médico fazendo pergunta pessoal então gente tá se consultando meu filho então eu sabia que eu queria sair do emprego que eu estava na escola eu tinha convênio com eles não cobria muita coisa porque ter convênio o convênio mais barato aqui você vai na consulta você ainda tem que pagar pagar muita coisa independente do convênio o copay eu fui na emergência uma vez eu paguei sei lá quanto eu achei que era tudo que eu tinha que pagar depois veio uma conta seu convênio não cobriu isso então é quase como não ter convênio mas então eu fui fiz as minhas consultas no final do ano passado mas aí passou esse ano todo não fui ao médico então sem convênio você não vai ao médico aqui nesse país não essa é uma diferença porque no Brasil você consegue ser atendido a gente fala a gente sabe que esse país aqui não é tudo bem maravilhoso não gente não se a sua saúde está nossa perfeita aí sim eu fiquei muitos anos sem convênio aqui muitos anos e principalmente gente dentista eu tive uma emergência de dentista que foi seis mil dólares pra fazer tipo um canal sabe assim gente isso é mais de trinta mil reais trinta mil reais pra fazer um canal é muita grana teve até um caso que eu acho que todo mundo já ouviu falar que foi a mulher que se recusou a mulher tava acho que quebrou o braço e ela tava e ela se recusou aí não chama a ambulância por favor é absurdo e é mesmo acho que a ambulância agora tá quanto tá o valor de setecentos dólares alguma coisa assim quando você precisa mas se você tiver convênio né esse valor não acho que esse é o valor de rua mesmo tipo se tiver uma emergência na rua eu achava que era bem mais pensei que fosse três mil eu também foi o que eu ouvi falar que é em torno de três mil seis mil não eu não sei aí você vê novamente eles colocando valor porque no Brasil não é comparando mas querendo ou não a gente encontra serviços de saúde pública por mais que o pessoal reclame que é decaído você fica na fila se você viver até o dia do seu apoio mas eles cobram pra tudo né não só a ambulância ao capitalismo mas se você chamar bombeiro por uma coisa que não tá acontecendo eles te cobram também vão te mandar cartinha de cobrança do bombeiro ter ido na sua casa se por exemplo o alarme disparou é o alarme disparou mas não tá pegando fogo eles te cobram em Nova York eles te cobram é se o alarme dispara e eu sei disso porque quando eu morei no Bronx a minha mente disparou o alarme fazendo sei lá o que acho que ela tá fazendo depilação e disparou o alarme e a gente morava numa casa que tinha esse convênio de disparar o alarme chamava direto os bombeiros os bombeiros chegaram lá e não tinha fogo nenhum e chegou a cartinha dela lá eu acho que a cobrança era de 300 dólares só porque isso aconteceu só pelo susto é então eles te cobram eles te cobram pra tudo nesse país gente é verdade a minha mãe quando ela tava grávida da minha irmã mais nova a Mia eu lembro que meu padrasto tinha acabado de começar um emprego novo e ela já tava tendo contração e não começava o convênio antes de 90 dias de tá lá na empresa e ela começou a ter contração contração e algumas eram aquelas Braxton Hicks que são fantásticas não sei como fala em português mas que não são as do parto mesmo mas começou a chegar mais perto e ela segurando segurando a gente ia pro hospital ela pedia ajuda pra eles não pode nascer antes não pode nascer antes uau porque o parto não vai tá coberto uau que desespero e a minha irmã nasceu um dia antes do convênio acionar e ela ficou com essa dívida 50 mil dólares não foi 50 mil acho que foi uns acho que foi mais de 10 nossa é aqui em Nova York tá 50 uau ela tava no tec o parto tá 50 pra fazer todo o processo é custa 50 mil dólares pra ter um filho em Nova York eu vi um artigo falando isso calma com o pré-natal incluso é com tudo 50 mil dólares pra ter um filho em Nova York eu vi um artigo que falava isso é muito dinheiro essa é a parte barata de ter um filho em Nova York e tem outra coisa agora falando de ter filho também que uma coisa que eu reparei em Nova York que eu também ouvi o Kenny West falar e eu vou falar calma ele fala muita coisa o que ele falou faz muito sentido o que ele falou faz muito sentido porque que você encontra em bairros negros tanta clínica de aborto você encontra muita clínica de aborto em bairros pretos você não encontra uma clínica sei lá tentando ajudar a população amparar a população você não encontra esse tipo de coisa nesses bairros pretos você encontra clínica de aborto meio que incentivando a população preta bebe lá enche a cara faz o filho sabe é exatamente depois vai abortar exatamente porque é uma forma de exterminar também a população meu bairro tem tanta clínica de aborto assim já tem umas pesquisadas assim curiosidade tanta tanta que assim surreal eu concordo acho ótimo que ser um país que tem essa opção de você escolher se você quer ter filho ou não mas no tempo também existe uma certa imposição você vê que é meio que imposto em certos ambientes te facilita né é muita facilidade que às vezes assusta é te facilita por que não colocar um curso técnico em cada esquina mas eu vou falar uma coisa por que que não tem um posto de saúde disponibilizando o serviço o tanto quanto tem a clínica de aborto porque esse é o detalhe pra mim sabe é a conscientização mas a clínica de aborto só em defesa assim porque a gente vê a clínica de aborto a gente acha que só faz aborto tipo a Planned Parenthood não sei qual que você viu no seu bairro mas eu sei que não elas fazem tudo tudo não agroferência é tratamento ginecológico no geral exato principalmente pra uma população que provavelmente não tem convênio tipo provavelmente eu vou fazer é como eu chamo o negócio da mama quando você faz mamografia não mamografia papo nicolau eu ia falar isso mas eu falei acho que não é papo nicolau um pouquinho mais pra baixo eu não tenho convênio há um ano provavelmente eu vou fazer meu papo nicolau minha mamografia eu vou fazer num lugar assim sabe provavelmente num bairro não e posso te falar o Planned Parenthood eu usei quando eu não tinha quando eu não tinha convênio né e eu usei tipo durante acho que uns dois ou três anos foi de graça que ótimo de graça porque eu declarei que eu era estudante declarei que eu tava aqui sei lá quanto tempo enfim é de graça mas depende do quanto você tem que declarar você tem que declarar tem que declarar eles vão te fazer um monte de perguntas eles vão te perguntar onde você mora tem que mostrar que você não tem condições mesmo exatamente mas é porque na hora que ela falar que eu moro na ilha em Roosevelt lá é da ONU como você paga essa ilha entendeu mas você pode mas você pode falar que o aluguel não tá no seu nome é verdade não tá exatamente e aí você também tem como declarar mas é mas o Planned Parenthood é muito eu gostei do do sistema e aí entra pra mim mais um ponto não é que não tem totalmente porque tem esses serviços mas não tem informação ou não tem direcionamento pra que as pessoas cheguem até esse serviço e possam utilizá-los então eu acho que é isso que falta muito sabe e aí voltando lá no começo onde eu tava falando pra vocês que eu tava hoje no Life Wellness e tem essas pessoas que são healers da comunidade são pessoas que trabalham com tudo quanto é sentido de healer de healing de cura do corpo da mente da espiritualidade é um lugar cheio de plantas por exemplo e esse não é o único ali no Brooklyn tem outros centros também desses de cura e tem yoga tem outras coisas nesse sentido que tá indo agora pra esses lugares mais pretos há poucos anos alguns anos esses centros começaram por conta da gentrificação então pessoas brancas mudando você vai ver um centro de yoga isso é certo mas ali por exemplo na Tompkins que é bem preto ter esses espaços né e que são os donos são pretos as pessoas que estão ali fazendo curso ou dando curso né que estão ensinando que estão informando são pessoas pretas e eu acho muito incrível esse movimento que tá acontecendo agora dessas pessoas de tentar é vem cá vamos 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 pôr uma luz ali no fim do túnel sabe então assim olha você sabia que você pode usar o Planned Parenthood você sabia que você pode chegar esse sistema olha você não vai pagar você não vai ficar com uma dívida com o governo porque o medo aqui que eu vejo muito né da comunidade preta é ai eu vou me endividar com o governo a gente sabe que nada é de graça exatamente então assim alguma coisa eu vou ter que pagar porque porque que eles vão me dar o serviço ou ah o serviço não deve ser bom porque é de graça também então a gente tem muito disso né eu acho assim eu falo a gente porque eu tô ali no meio da comunidade também e eu principalmente quando eu vim pra cá era o meu maior medo eu não podia ficar doente se eu começasse a espirrar eu já tomava tudo quanto é erva que podia imaginar porque eu não posso ficar doente nesse país porque eu tinha medo eu não tinha informação de que peraí eu tenho como encontrar esse serviço mesmo que seja longe da minha casa eu tenho uma alternativa mas eu acho que essa é a luz no fim do túnel esse país eu vejo que existe uma luzinha mesmo que pequenininha ali no final do túnel quando a gente fala também das lojas chinesas que vendem que só tem chinês vendendo coisas pra cabelo ao mesmo tempo a gente vê também que tá crescendo bastante esse movimento que é o Black Money e aqui eu acho que é referência eu sei que sei que no Brasil também tá tendo tá começando a ter mas acho que ainda não se compara porque se você pesquisar você vai encontrar lugares onde os donos são negros bastante pra cabelo pra comida pra tudo você encontra e é possível você não vai conseguir viver 100% no Black Money sim mas é possível mas é possível você chegar uns 80 85 80% você tem grana 60% se você não tem grana mas é possível sabe porque que é uma coisa que eu não faço ideia e aí quem souber pode até comentar aqui depois como que se é possível viver 100% no Black Money por exemplo no Brasil eu não sei talvez essa pergunta não sei nossa também não faço ideia porque desculpa eu vi que teve um menino eu vou falar rapidão mas eu vi que teve um menino que o Jordan que ele é americano ele saiu daqui ele mora no Brasil hoje ele namora casado com a brasileira que seja e ele fala que ele nota muito essa diferença quando você vai nos bairros populares brasileiros você não precisa ser um italiano vendendo comida italiana você vê uma dona Neuza uma dona Maria vendendo comida italiana normalmente é uma tiazinha preta então às vezes rola um Black Money ali e a gente não tá nem ligado entendeu eu acho que a gente não tem a conscientização disso porque aqui eles realmente porque aqui também não tem como você não se ligar nessa diferença porque acho que a questão da segregação deixou tudo muito notável já no Brasil às vezes certas coisas passam meio que despercebidas então ele fala que no Brasil ele vê muito tipo ele vai em loja de italiano vê um brasileiro preto vendendo comida italiana vai em uma loja chinesa vê um brasileiro preto vendendo comida italiana então ele notou isso e eu achei isso bem interessante comparado com esse país com os Estados Unidos mas os vendedores são os donos? normalmente sim normalmente as tiazinhas porque é pequeno é pequeno com um comercio pequeno de vila é comércio de vila não é aquela coisa normalmente não é nem um estabelecimento é meio que itinerante é um micro 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 empreendedor existe isso ele notou no Brasil essas vendinhas pequenas que aqui até então você raramente vê mas igual eu falei aqui as coisas grandes também você já vê pessoas negras no poder eu acho que é até mais fácil a gente ver pessoas pretas em poder pra coisas grandes do que pra micro empreendedorismo como este eu acho eu acho mais fácil de visão não sei pode ser que o número seja completamente talvez daqui 5 anos a gente vai falar outra coisa é mas a minha visão hoje é essa eu acho que aqui a cultura é muito do college 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 vai pro college e a dívida é muito alta sim a dívida é muito alta gente tipo é muito é então é arriscado é arriscado abrir um empreendedorismo abrir empreendimento quando você tem que pagar essas dívidas que vão contar no seu nome mas é o meu minha situação agora como micro empreendedora nesse país minha sócia é uma mulher preta também brasileira é não tem essas esses esses empréstimos estudantis então quem sabe até isso ajuda ela a ficar um pouco mais criativa não sei o que fazer talvez ela até tá trazendo essa coisa do Brasil mesmo do empreendedorismo micro empreendedorismo brasileiro porque quando eu penso em micro empreendedorismo do jeito que o Jordan comenta do jeito que a Ruth tava falando eu não tô nem pensando porque pra mim ter uma agência de marketing digital por menor que seja ou por maior que seja é uma coisa grande agora eu tô pensando no sentido da tiazinha que eu comprava bolacha na porta da escola sim é disso que eu tô falando ela é uma micro empreendedora ela tinha ali o carrinho na porta da escola vendia chup chup né o gelinho não sei qual que é o nome com bolachinha sonho bronha e tipo eu nunca pensei naquela época que ela era uma micro empreendedora ela cozinhava em casa levava pra porta da escola pra vender pros estudantes ali por 50 centavos então isso que a gente não não vê né aqui por exemplo a gente até vê com sorvete mas é muito normalmente é que é muito a matéria-prima aqui é muito é cara é exato no Brasil você pega uma você pode às vezes plantar as coisas né onde você vai plantar isso aqui em Nova York aqui você não planta em Nova York você não planta exato é então mas é eu acho eu acho muito mais fácil ver empreendedorismo preto em em médio a grande a pequena eu diria de pequeno pra cima do que micro ah tá é mas é porque eu acho que aqui também o pessoal tem essa mentalidade de grande não e também vamos investir em negócios negros também sabe agora by black pós 2020 pós-covid pós-covid mas antes eu acho que antes também eu também acho que sim tipo pela história dos Estados Unidos você vê que teve que isso é grande é principalmente comparado ao Brasil você vê que isso é grande que sempre existiu não é à toa que existia HBCUs mas eu acho que aqui é mais o sentido sobrevivência eu acho que aqui é mais o sentido de a gente aqui vamos lá aqui a gente tem barro branco e bairro preto sim então no bairro preto se tiver negócio preto a gente vai comprar do preto porque é ali sobrevivente entendeu mas é muito também tem aquela coisa ei help a brother out help a sister out muito isso muito isso mas tem isso também né da brotherhood tem esse negócio eu pensei quando você falou a sister out eu pensei no brotherhood é mas não dá pra todo mundo que é irmão também né gente mas eu pensei no brotherhood eu pensei em ajudar um comércio preto é e que as pessoas gostam né eu acho eu acho que essa mentalidade aqui tá muito mais formada não sei tá muito mais trabalhada eu diria assim já foi muito tá muito mais desenvolvida do que talvez eu acho que no Brasil também esteja um processo não sei como tá não sei nem isso sabe onde eu acho que a gente tá naquela conversa com a Camila que a gente pra quem não assistiu o episódio com a Camila por favor assista que a gente tava falando de que as vezes o preto ajuda o preto muito mais do que a gente pensa né que as vezes nem conhece mas porque é preto vamos lá e vamos ajudar então também tem isso os espaços eu penso muito nisso os espaços foram criados pela comunidade preta então você tem aquela opção vou escolher ali porque eu sei que vai ser preto já no Brasil como ocorreu essa miscigenação né muitas vezes você não pensa nessa possibilidade sabe hoje em dia que está se criando porque hoje em dia a gente vê a necessidade disso hoje em dia isso é muito falado mas não é uma coisa tipo existe a opção dentro das comunidades sabe não sei se dá pra entender mais ou menos o que eu falei não sei se existe essa opção dentro da comunidade preta brasileira não tem uma comunidade preta brasileira tá meio que ali misturada tem uma comunidade preta brasileira mas o pessoal tipo quando você fala em comunidade bairro tá tudo misturado uma coisa legal que eu vi no Brasil que estão criando economias mesmo dentro da favela a moeda que pode ser usada na favela nos comércios da favela como como moeda de troca isso é maravilhoso exato sabe por que isso é maravilhoso porque eu lembrei uma coisa o quanto o nosso dinheiro tem poder eu já ouvi dizer agora esqueci a quantidade de vezes mas entre a comunidade judia o dinheiro deles roda entre eles entre eles 16 vezes acho que 16 17 vezes antes de sair da comunidade exatamente o nosso então a gente ver o poder dessa quanto essa união quanto o nosso dinheiro tem valor e a gente as vezes não se liga que a gente poderia estar mudando tanta coisa na nossa vida hospital cabelo comida tanta coisa e o quanto os judeus são potentes porque a gente sabe que os judeus são potentes e eu lembro que quando eu ia comprar judeu é que manda em tudo tudo eles se fizeram potentes exatamente por isso por essa mentalidade essa mentalidade mas quando a gente faz ai mas por que a gente tá sendo racista é racismo inverso é racismo inverso é mimimi é todas as preguiças mas aí você para pra pensar um pouco nisso também eu lembro que eu ia eu ia fazer compras pros judeus e tudo que eles compravam era kosher kosher e pra mim isso aí é só um label pra falar assim tipo pra falar que é uma dieta mas na realidade é só pra você comprar deles mesmo exatamente se você parar pra pensar tipo você tá comprando deles porque você não pode misturar não pode misturar comida não pode ter no final eles misturavam é não pode ter um monte de coisa tudo bem que eles não eram ortodoxos eu entendo isso mas eu acho também que tem muito daquilo vou colocar um símbolozinho ali olha aí a teoria da conspiração é pior que eu você é do marketing eu sou conspiratória eu acho que tudo pra mim é a teoria da conspiração mas se a gente criar uma dieta pra população preta onde a gente não pode comer a vaca com queijo e colocar o símbolozinho B onde só produtores pretos sabe você entende a vaca com queijo ó se eu não puder comer a vaca com queijo eu vou ficar bravo vamos criar alguma coisa mas não a vaca com queijo porque não a vaca com queijo mas eu parei pra pensar um pouco nisso será que realmente é por conta da religião da dieta eu não sei porque eu não sou judia eu não estudei isso eu também não mas eu sei que eu sempre comprava tudo que eu comprava tinha um símbolozinho que era kosher tudo eu acho o bacana de conversar com vocês aqui hoje pensando nessas do sistema que a gente vê do sistema que a gente vê ao nosso redor morando em uma comunidade majoritariamente preta a Isa agora tá morando por incrível que pareça Roosevelt Island Roosevelt Island tem muito preto mas é você sabe o porquê você sabe a história de lá é um bairro da ONU ali tem do lado da escola da ONU a ONU praticamente comprou aquele bairro inteiro ali toda aquela ilha então normalmente as pessoas que estão lá os donos dos empreendimentos e tal são pessoas que trabalhavam que trabalhavam ou trabalham pra ONU e tem os seus empreendimentos construíram as famílias então muitos ali são até herdeiros desse pessoal que veio pra cá muito tempo com a ONU então é por isso que você vai encontrar muita gente preta naquele bairro eu sou se encontra bastante sim direto no meu prédio principalmente que é o prédio mais simples da ilha tô muito feliz de estar lá de qualquer forma tem uma vista linda incrível pra quem vier em Nova York tem que visitar Roosevelt Island a casa da Isa tem e a gente se conhecesse eu chamo pro café vai lá tomar o café vai lá vai lá e ó pensando em Roosevelt Island tem liquor store tem mas lá tem Starbucks é é uma ilha mas a liquor store não é a mesma da liquor store nossa liquor store é uma wine store é é super é fancy é totalmente assim chique é diferente não é a liquor store com vidro à prova de bala não é mas um abacaxi custa nove dólares exato então tem Starbucks tem a pizzaria a pizzaria do lado do Starbucks você já foi lá? não fui mas já vi você que gosta de frango eles tem frango de chinês lá na pizzaria o que eu acho incrível né então você encontra essas coisas de sódio tudo no mesmo lugar tem a jupioca também que é um lugar japonês exato e tapioca eu adoro aquele lugar é o meu lugar favorito já falei isso aqui várias vezes é o meu lugar favorito em Nova York pra passear pra morar e ainda é o Brooklyn ainda é o Brooklyn com todos os prós e contras mas mas o que eu tava falando que muito bom falar com vocês porque até pra ver a visão que vocês também tem daqui sabe a visão que que não é só uma coisa da minha cabeça ou só da cabeça da Ruth ou só da Isa sabe são coisas que ah então tá tem mais gente vendo o que eu tô vendo né estão tentando nos matar aqui também a qualquer momento tem gente é aqui nesse país de um primeiro mundo é estamos tentando mas é a gente tá reagindo isso que eu acho que é o mais legal sabe ter lugares como o Life of Wellness ou como outros outros centros né ou outras ou pessoas mesmo informando né tendo mais podcasts como os nossos provavelmente em inglês português espanhol em todas as línguas é é tendo essas conexões essas conversas assim eu acredito que a gente vai não só sobreviver mas viver mais tempo e não só reagindo acho que a gente tá resistindo resistindo porque eles tentam mudar as formas mas ainda assim a gente resiste é tipo todo o sistema mudou de 200 anos atrás até hoje muita coisa mudou mas ainda assim eles tentam nos matar e ainda assim a gente resiste a gente resiste encontra as formas de sabe sobreviver reviver viver resviver viva a terapia fique viva né e viva e vivamos e de resistir e resistamos não resistimos é isso é linda é resistência eu só não vou cantar em qualquer parte do mundo você vê que em qualquer parte do mundo a gente resiste o pessoal tá lá pisando e ainda assim a gente tá né se sobressaindo com o nosso gingado com o nosso style com tudo de bom que a gente traz a gente resiste é isso e vivamos obrigada meninas muito obrigada ótima conversa com vocês mais uma semana sétimo episódio estaremos aqui novamente semana que vem e aí e aí Tchau, tchau.